Música Olá pessoal, seja bem vindos a mais um vídeo do nosso canal E após a comemoração da nova música da nossa querida cantora Thais Ela foi passar no final de semana na casa do seu amor, do seu mozão Biel E os dois assistiram juntinho o jogo Que coisa linda pessoal, o casal mais lindo do Brasil juntinhos E antes de começar o vídeo, quero pedir para você que está assistindo Deixar o joinha, se inscrever no nosso canal, que é muito importante Vamos assistir o vídeo? Música Música Jogão Cada um assiste seu jogo Bahia está atacando aí, como é que está? Saudar São Paulo Posse de bola, como é que está a posse de bola? Não importa a posse Aí fica adianta ter posse de bola e perder o jogo Ah, pelo menos O corpo é o gol e quem vai ganhar Para mim é isso Isso aí é muito idiota É, a expectativa de ver um jogo bonito ficou para o final da Copa América, né mano Porque de conta, tá, São Paulo e Bahia, tá De dar É, a estratégia do Bahia é justamente incomodar a saída do São Paulo A construção de jogo do São Paulo E como o Grafite falou, São Paulo Está construindo nada Está no gol Calma, tem uma 30 minutinhos de jogo aí, né Vamos ver Vai estar triste Ó De bola Funcionou de novo, hein Ó Fura Eu tô falando que eu tenho colô Esquece 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 que eu tenho colô Desenho É nóis, cara Quero minha camisa, porra Pega, e aí E aí, Nani Dá um salve Agora o baizinho está aqui, né Vai